Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado já está no ar. Um homem foi preso, suspeito de roubo, espancamento e estupro. Os crimes envolveram vítimas de uma única família e aconteceram no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. O repórter Alisson Mota nos traz os detalhes. Pois é, o homem identificado como Anderson Felipe Chagas foi preso por volta das 4 horas da manhã, próximo aqui à Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele é suspeito de invadir uma casa para roubar e espancar três pessoas. Dentro da residência também tinha uma criança. Quem atendeu a ocorrência foi o delegado plantonista Aslan Marques, aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia. Veja o que ele disse. Não satisfeito com o requinte de crueldade e ter subtraído os celulares, dinheiro e bens de valores das vítimas, o mesmo pediu para a mulher retirar a sua roupa, retirar a roupa dela, né, e começou a palpar as partes íntimas dela, consumando com isso estupro. O Anderson já tinha passagem pela polícia, inclusive era foragido do sistema prisional do Careiro Castanho e agora vai responder por roubo e estupro. Eu volto com você ao estúdio. Duas pessoas ficaram feridas durante um capotamento na Avenida Buriti, Zona Sul de Manaus. E a Polícia Civil já identificou os suspeitos da morte do cabeleireiro executado em um salão de beleza no Vieira Alves, Zona Sul. São os destaques do nosso resumo de notícias. Pela manhã, um carro capotou e invadiu uma casa na Avenida Buriti, Distrito Industrial. O motorista e a passageira sofreram ferimentos na cabeça e fraturas internas. Homens do corpo de bombeiros foram acionados. O casal foi atendido e removido por equipes do SAMU. Roberto Martins sofreu um corte na cabeça e uma fratura na perna esquerda. Já a enfeitosa também sofreu um corte na cabeça. Quando as equipes chegaram, a vítima já estava fora do veículo. A Polícia Civil já identificou as quatro pessoas envolvidas na morte do cabeleireiro João Felipe Martins, executado há duas semanas em um salão de beleza no Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com o delegado-geral adjunto Ivo Martins, o crime foi encomendado e a polícia já sabe qual foi a motivação. As investigações apontam para a participação de quatro pessoas, três executores e um mandante. O casal executor, mais um homem que apoiou a dupla, já foram identificados. O atirador ainda não foi preso e tem passagem pela polícia. Os trabalhos estão adiantados e as investigações do crime estão sob responsabilidade do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Juan Valério. E os bombeiros encerraram ontem as buscas por Ariel Pereira dos Santos, supostamente desaparecido depois de entrar em uma área de mata fechada na Comunidade dos Nobres, Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Ariel tem autismo e está desaparecido desde o dia 1º de setembro. Os bombeiros, com a ajuda de um mateiro e cães farejadores, percorreram duas vezes o local em que o jovem desapareceu, mas nenhum vestígio dele foi encontrado. E a Polícia Civil prendeu hoje à tarde uma mulher suspeita de envolvimento na morte do cabeleireiro João Felipe Martins. Alisson Mota tem os detalhes. Este vídeo mostra Jéssica Alves Alho, de 24 anos, no momento em que chegou à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, na tarde deste sábado. Ela é suspeita de envolvimento na morte do cabeleireiro e maquiador João Felipe Martins. O crime foi no dia 30 de agosto, quando um homem entrou em um salão de beleza no Vieira Alves e atirou várias vezes contra a vítima. No vídeo, Jéssica aparece na recepção, ao lado do atirador. Jéssica foi presa no bairro Amazonino Mendes por volta das duas horas da tarde. Ela estava em um quarto abandonado, atrás de uma casa, quando foi surpreendida pela chegada da polícia. Nós já vínhamos levantando e coletando dados, pedimos apoio da população também. Nossos amigos da Polícia Militar também nos ajudaram com diversas informações. Fica aqui nosso agradecimento. Então vínhamos fazendo todas as análises de inteligência, até termos certeza que ela tinha participado. Para tentar despistar os policiais, Jéssica pintou o cabelo de loiro. As imagens eram muito claras, então de pronto ela já procurou criar essa falsa, não diga identidade, mas mudar o visual dela para dificultar o seu reconhecimento. Ela está com o cabelo pintado parcialmente de loiro, até porque ela ficou um tempo no salão, chegou ao início de um atendimento, então foi uma pessoa que foi vista durante muito tempo. A suspeita foi ouvida e vai continuar presa até o fim das investigações. Os motoristas amargam mais um reajuste no preço dos combustíveis. Em alguns postos a gasolina chega a custar R$ 4,40. Consumidores insatisfeitos. Está caro demais, muito caro mesmo. Não sei, mas a população que sofre, nós motoristas que sofremos tudo isso, aí fica difícil. Nos postos de combustíveis, o preço da gasolina está em média R$ 4,25, mas há quem encontre valores bem mais altos. Tem posto que está vendendo a R$ 4,40, R$ 4,39, e só quem sofre é o consumidor final. A Petrobras anunciou uma elevação de 2,6% no preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado, enquanto o diesel teve alta de 1,5%. O aumento surge em meio à nova política da petroleira para os combustíveis, que prevê ajustes até diários nos preços para evitar uma perda de participação no mercado. Hoje, metade do valor da gasolina é de impostos. 50% do preço do combustível, no preço de bomba, são impostos. Com a outra metade, nós temos que comprar o produto, pagar os impostos, pagar os funcionários e pagar licenças. Seu Antônio pesquisou, pesquisou e enfrentou fila nesse posto da Zona Norte para pagar pelo combustível um valor um pouco mais em conta. E como bom consumidor, ele também exigiu a nota fiscal. Vale a pena sim, porque você economiza alguns centavos, dependendo de você botar a quantidade, entendeu? Com certeza, vale a pena você exigir seus direitos, né? E eu vou pedir a nota, porque se nós dando a nota, eles vão poder abaixar a gasolina, porque isso é um absurdo, gente. Eu não sei onde a gente vai parar com isso, e não tem uma fiscalização, entendeu? O problema é que o posto não aceita pagamento no cartão de crédito. Nós somos extorquidos de todas as formas, né? E ficamos ali à mercê, né? Essa que é a verdade, né? É uma medida muito ruim, com certeza, né? Mas... Neste outro posto, a gasolina a R$ 3,79 também gerou filas. Alguns consumidores até duvidaram da qualidade do produto. Mesmo assim, decidiram arriscar. Se tiver, vai dar problema para o dono do posto também, né? É não? Vai na sorte. Com certeza. Não há indicativo de que os combustíveis possam baixar de preço. Pode até ser que nos próximos dias haja um novo reajuste. E vamos saber como foi a segunda noite da 11ª edição da Feira Agropecuária, que está sendo realizada lá no Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. Mais de 30 mil pessoas já passaram por lá. Mais uma noite de rodeio show levou alegria, emoção e, é claro, sustos nas montarias. A segunda noite foi marcada pela eliminação das menores notas dos cowboys na somatória dos dois primeiros dias de competição. Em uma das montarias, o boiadeiro se desequilibra e é arrastado até cair. Na queda, uma das patas traseiras do animal acaba atingindo de raspão a cabeça do montador. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital. Apenas 10 cowboys se classificaram para a grande final de hoje. Já no concurso das rainhas, quem levou o título desse ano foi Jaqueline Silva, que venceu as 10 que concorriam à faixa de rainha do rodeio e levou como premiação esta motocicleta zero quilômetro. A atração da noite ficou por conta de Dedim Gouveia, que levou muito forró para a população e visitantes do Careiro. E daqui a pouco, para fechar com chave de ouro a 11ª edição da Agropec, a tão esperada atração nacional. Joelma, a grande estrela e ex-integrante da banda Calypso, é esperado para a noite de hoje um recorde de público por conta do show. Crianças carentes de bairros da Zona Norte de Manaus vão receber brinquedos no dia 12 de outubro. A iniciativa é de um soldado da PM que recebe as doações e também faz as entregas. No pátio da Companhia Interativa Comunitária, 26ª Cicom, na Zona Norte, brinquedos arrecadados por policiais militares. O destino deles é para 250 crianças carentes dos bairros Santa Etelvina, Viver Melhor e Monte das Oliveiras. Elas vão receber os brinquedos no dia 12 de outubro. Este soldado diz que a campanha para arrecadação de brinquedos usados já dura seis anos. E surgiu depois que ele e outros PMs vivenciaram situações de extrema pobreza nesses bairros. Teve uma ocorrência que nunca saiu da mente, foi uma vez que a gente foi no hip-rap, atendeu a ocorrência de briga de casal e tinha duas crianças. Uma estava brincando com esses carrinhos de madeira que geralmente eles fazem, eles inventam para brincar, e a outra estava comendo um pedacinho de osso, de galinha, bem já acabado. Então aquilo nos tocou, porque nós como policiais somos também pais de família e sentimos isso. Então a gente, para fazer um dia mais especial para essas crianças, a gente inventou essa campanha aí. As crianças também vão receber lanches no dia da campanha. E nossa equipe foi conhecer uma das famílias beneficiadas, é a de seu marciano, sucateiro, 62 anos de idade, que se emocionou ao ver os filhos ganhando presentes pela primeira vez no ano passado. Sucado não dava para comprar brinquedo mesmo para as crianças, né? Porque o sucado é muito barato. E dava a pena, deu para eles aí, no dia das crianças, para eles, tudinho. E foi uma boa para eles, que eles não tinham, né? Então aí, com os brinquedinhos deles aí. Foi uma felicidade. Foi, para eles foi uma felicidade. E para mim também, né? Porque eles não têm, eu não podia comprar. As crianças garantem, jamais vão esquecer. Eu nunca canhei uma boneca assim. Agora eu canhei uma boneca e estou feliz, você está vendo. E você gosta desse coelho? Aham. Ficou feliz? Sim. Eu ganhei um carro que eu gostei, então é muito bonito. Gostou do carrinho? Uhum, sim. As doações podem ser feitas até o dia 11 de outubro por meio dos telefones que aparecem no seu vídeo. O próprio soldado vai ao local buscar os itens que serão distribuídos no mês que vem. Aquele brinquedo que está jogado ou esquecido no cantinho de casa vai, com toda certeza, fazer muitas crianças felizes. Essa edição do Boletim em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. E até a próxima.